Olá, irmãos e irmãs, Quarto dia de novena, em honra à Santa Elizabeth da Trindade. Uma alegria estarmos juntos para rezarmos mais esse dia, trazendo as nossas intenções particulares, mas permitindo que o tema de cada dia, a reflexão de cada dia, nos dê novos motivos de oração, de prece, de súplica, para a gente crescer na fé e na santidade. Vamos nos colocar na presença do Senhor, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E abrindo nosso coração àquele que tudo faz em nós, o Espírito Santo, rezemos juntos, invoquemos sobre nós o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E nesse nosso quarto dia, nós vamos refletir, a partir da vida, da espiritualidade de Santa Elizabeth e da Trindade, o nosso tema, que é silêncio e solidão. O silêncio é a linguagem da alma para conversar com Deus. O perfeito silêncio nunca pode se estabelecer sem grandes esforços. Nos faz, em primeiro lugar, presentes a nós mesmos, e logo, presentes a Deus, fazendo-nos atentos à sua presença. A oração se completa no silêncio. De um lado, está a escuta. De outro, a unidade com Deus. Permanecer em silêncio diante de Deus faz crescer o nosso amor por Ele. O silêncio é a presença, procura e encontro. Silêncio é a intimidade. Na medida em que a alma caminha para Deus, as palavras, as imagens e os sentimentos devem dar lugar ao silêncio. Santa Elizabeth teve um especial atrativo por esse silêncio, que foge de todo o convívio para permanecer, pela fé, na presença de Deus. É a santa do silêncio, assim ela é conhecida. Sonhava em viver contigo solitária, dizia ela. Mesmo em meio às festas, reuniões do mundo, sua alma elevava-se a Deus em silêncio, em adoração. Demonstrava a ela sempre a alegria de quem está em paz e pode sorrir. Mas seu olhar e seu sorriso manifestavam e radiavam, de algum modo, a presença de Cristo no seu coração. Vamos agora ouvir palavras de Santa Elizabeth. Dentro de mim existe uma solidão onde Cristo mora, que ninguém poderá tirar de mim. Parece-me que nada nos pode distrair dele, quando só agimos por ele, sempre em sua santa presença, sob o olhar divino que penetra até o mais íntimo da alma. Mesmo no meio do mundo, pode-se ouvi-lo no silêncio do coração, que só quer pertencer a ele. O carmelo é um canto do céu. No silêncio e na oração, vive-se só com Deus, só. Permaneçamos ali em silêncio, para escutar aquele que tem tanto para nos comunicar. Para refletirmos, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e ora o teu Pai em segredo. E teu Pai, que vê num lugar oculto, te dará recompensa. Mateus 6, 6 Maria conservava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. Lucas 2, 19 Ó Santa Elisabete, no teu grande amor por Deus, está sempre tão próxima das necessidades de seus amigos. Agora que está no céu, diante da face do Senhor, intercedei junto dele pelas intenções que te recomendamos. Coloque agora então o seu pedido, o seu clamor e a sua súplica. Rezemos juntos. Ensina-nos na fé e no amor a viver com a Santíssima Trindade no mais profundo do nosso coração. Ensinai-nos como tu a irradiar o amor de Deus entre os homens na nossa vida de cada dia para sermos um louvor da sua glória. Rezemos juntos, irmãos e irmãs, a ladainha de Santa Elisabete. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tem de piedade de nós. Deus, Filho Redentor do mundo, tem de piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, Tabernáculo da Trindade, rogai por nós. Santa Maria, Arca da Aliança, rogai por nós. Santa Elisabete, Louvor de Glória, rogai por nós. Santa Elisabete, Casa de Deus, rogai por nós. Santa Elisabete, Morada Santa da Trindade, rogai por nós. Santa Elisabete, Escutadora da Palavra de Deus, rogai por nós. Santa Elisabete, Praticante da Palavra de Deus, rogai por nós. Santa Elisabete, Esposa Crucificada de Cristo Crucificado, rogai por nós. Santa Elisabete, Mestra do Silêncio, rogai por nós. Santa Elisabete, Alma de Perfeito Silêncio, rogai por nós. Santa Elisabete, Mestra da Oração, rogai por nós. Santa Elisabete, Amante do Carmelo, rogai por nós. Santa Elisabete, Adoradora de Deus em Espírito e Verdade, rogai por nós. Santa Elisabete, Modelo de Amizade Santa, rogai por nós. Santa Elisabete, Protetora de quem busca a intimidade com Deus, rogai por nós. Santa Elisabete, Protetora dos Doentes Terminais, rogai por nós. Santa Elisabete, Protetora das Vocações Sacerdotais, rogai por nós. Santa Elisabete, Alma Apaixonada por Maria, rogai por nós. Santa Elisabete, Arpa Mística de Deus, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem de piedade de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos, Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos porque suscitastes na tua igreja e no Carmelo a Santa Elisabete da Trindade, para que nos ajudasse a descobrir-nos cada vez mais a habitação eterna do amor trinitário. Senhor, que toda alma que sofre de solidão, depressão e tristeza possa buscar em Elisabete um modelo de comunhão e de intimidade com o mistério trinitário. Saber-nos, amados, habitados pela Trindade Santa, é motivo de sermos desde já sempre felizes e o céu, o paraíso sem fim. Que Maria, a habitação da Trindade e porta do céu nos abençoe. É o que te pedimos por Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém. Inspirados, esclarecidos, abrazados pelas palavras de Santa Elisabete, pelas palavras do apóstolo, quero convidar você hoje, mais uma vez, para essa oração final de todos os dias, a nossa elevação à Santíssima Trindade. Rezemos juntos com Santa Elisabete. Ó meu Deus, Trindade que adoro, ajudai-me a esquecer-me inteiramente de mim mesma, para fixar-me em vós, imóvel e pacífica, como se minha alma já estivesse na eternidade. Que nada possa tirar a minha paz, nem me fazer sair de vós, ó meu imutável, mas que a cada instante eu me adentre mais na profundidade do vosso mistério. Pacificai a minha alma, fazei dela o vosso céu, vossa morada preferida e lugar de vosso repouso. Que eu jamais vos deixe só, mas que a esteja toda inteira, completamente desperta em minha fé, completamente entregue a vossa ação criadora. Ó meu Cristo amado, crucificado por amor, quiser a ser uma esposa para o vosso coração, quiser a cobrir-vos de glória, amar-vos até morrer de amor. Sinto, porém, minha impotência, e peço revestir-me de vós mesmo, identificar a minha alma com todos os movimentos da vossa, substituir-me, invadir-me, subtrair-me, para que minha vida seja uma irradiação da vossa. Vinde a mim como adorador, como reparador, e como salvador. Ó verbo eterno, palavra de meu Deus, quiser a passar minha vida a escutar-vos, quiser a ser de uma docilidade absoluta para tudo aprender de vós. E depois de todas as noites, de todos os vazios, de todas as impotências, quero ter os olhos sempre fixos em vós, e ficar sobre vossa grande luz. Ó meu astro amado, fascinai-me, para que não me seja mais possível sair de vossa irradiação. Ó fogo devorador, espírito de amor, vinde a mim, para que se opere em mim como que uma encarnação do verbo, que eu seja para ele uma humanidade de acréscimo, onde ele renove todo o seu mistério. E vós, ó Pai, olhai para a vossa pobre e pequena criatura, cobria-a com vossa sombra, vendo nela somente o vosso bem amado, no qual pusestes todas as vossas complacências. Ó meu três, meu tudo, minha beatitude e solidão infinita, imensidade onde me perco, entrego minha voz como uma presa. Sepultai-vos em mim para que eu me sepulte em vós, até que possa contemplar em vossa luz o abismo de vossas grandezas. Esse foi então o nosso quarto dia de novena à Santa Elizabeth da Trindade. Continuemos firmes e fortes e permitindo que essas palavras todas possam ir caindo nos nossos corações para que a gente possa crescer nesse silêncio que é a presença de Deus em nós. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.